Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão vendo, cenário bem diferente do que a gente está acostumando a fazer aqui. Estou viajando, estou viajando aqui com os amigos. Então a gente vai tentar improvisar até chegar no melhor formato. Ontem a live foi um pouquinho complicada, a produção, a gente não conseguiu estabilizar a internet. Mas eu acho que os vídeos vão dar para seguir a rotina de boa. Convido vocês a acompanharem até o final. Então deixarem o like, se inscreverem no canal, deixem o comentário que ajuda pra caralho no engajamento. E vamos falar do grande drama do Atlético nessa temporada, que é a questão de botar a bolinha dentro do gol. De finalizar com qualidade, com capacidade. E é curioso esse problema, porque eu acho que o Atlético poderia ter outros problemas. Mas depois do final da temporada passada, onde foi um time que a palavra eficiência, que a palavra eficácia predominou tanto nas coletivas do Paulo Autori, e a gente viu realmente um Atlético eficiente no campo. Lembrando do time da arrancada do segundo turno, era um time que tinha mais ou menos as mesmas peças, tinha muito menos oportunidades de acabar fazendo gol. Eu acho que tem alguns jogos muito simbólicos nessa narrativa. Se a gente for lembrar o jogo contra o Bragantino, duas chances de gol. O gol do Kaiser e uma bola na trave do próprio Kaiser. O jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, foi outro jogo que o Atlético conseguiu aproveitar muito bem as oportunidades que o jogo acabou oferecendo. Então eu não imaginava que a gente teria esse problema. Lembrando do retrospecto da temporada passada, mas acontece. O Atlético tenta jogar de maneira mais propositiva. Esse ano tenta fazer um futebol mais ofensivo. Parte da torcida e alguns membros do clube também se sentiam insatisfeitos com o futebol apresentado. O Atlético é um clube que se cobra muito jogar de maneira ofensiva. E desde a chegada do Antônio, desde a consolidação dessa nova comissão técnica, a gente vê uma equipe que busca mais o gol, uma equipe que busca ficar mais no campo do adversário, uma equipe que busca ser mais predominante, ter mais momentos de domínio no jogo. Algo que eu sempre tento abordar aqui com vocês, que vocês vão ver o Atlético dominando, vocês vão ver o Atlético sendo dominado e vocês vão ver o Atlético disputando. Então, é um time que tenta aumentar essa zona de domínio, tenta ser mais predominante em relação ao seu adversário. Acho que até vem conseguindo. Se a gente for levar em consideração, é um time que fica mais com a bola, é um time que finaliza mais e é um time que cria oportunidades de gol reais. O jogo contra o Havaí foi uma situação assim que... Era pra sair com 4x1, era pra sair com 3x1, se fosse um time mais eficiente, se fosse um time mais eficaz. Essas palavrinhas parecem que ficaram na temporada passada. Mas como recuperá-las também, né? Porque a gente tem um problema, todo mundo sabe que o problema tá ali. Não é nenhuma grande novidade o problema. Ontem, se a gente for pegar na memória, teve um gol perdido pelo Renato Kaiser logo no começo. Tiveram algumas chances desperdiçadas pelo Nicão. Uma bola que o Vitinho tranquilamente poderia ter botado pra dentro. Chance com o Carlos Eduardo. Então, todo quarteto de frente teve oportunidade de dar um conforto no resultado, mas não só no resultado, também na eliminatória. O Atlético agora vai ter que jogar um pouquinho mais na Arena da Baixada. Não acho que vai ter que ser muito mais. Como a gente falou, o Havaí, cara, em alguns momentos esteve a bola, em alguns momentos foi até perigoso. Rondou ali nossa área, principalmente depois das substituições do Claudinei de Oliveira. O Valdívio entrou muito bem no jogo. O Jonathan acabou fazendo gol. Acho que o Rossato também deu mais sustentação ali ao meio campo dos caras. Mas, no geral, é um time que é mais fraco, é um time que é mais frágil. É um time que, na Arena da Baixada, se tudo der certo, é uma classificação pro Atlético se aprofundar nas zonas mais tensas da Copa do Brasil, onde o enfrentamento vai ficar muito maior. E fica o questionamento, né? Numa oitava de final de Sul-Americana, em alguns jogos perigosos de campeonato brasileiro, como vai ser contra o Juventude no domingo? Enfrentar o Juventude em Caxias do Sul, enfrentar o Juventude na Serra Gaúcha, sempre, sempre, sempre. E é muito complicado. Historicamente é um jogo muito difícil, sabe? Se a gente perder 4, 5, 6 chances, será que a gente vai conseguir pelo menos um empate ou vai sair derrotado, sabe? Então, o medo do que está acontecendo agora é porque isso pode ser potencializado com a temporada funilando. Eu acreditava que, com jogos maiores, com jogos que exigiam mais concentração da equipe, esse problema seria resolvido. E a questão é, o Atlético não tem só esse problema. Há algumas questões de encaixe, há algumas questões de deslizes defensivos. Os tropeços da equipe com o Antônio Oliveira, os dois partiram de deslizes defensivos. Contra o Melgar, o Nicão não acompanha a jogada. No jogo contra o Havaí, o Jonathan finaliza cercado de jogadores e nenhum tenta o contato mais físico, sabe? Mas voltando a falar na questão da ofensividade, voltando a falar da questão da bolinha na rede, eu acho que algumas perguntas podem começar a ser feitas. Será que... Está passando uma moto aqui extremamente barulhenta. Vou deixar passar para fazer a pergunta. Mas será que esse sistema ofensivo extremamente incapaz é uma justificativa para se manter o Vitinho no time titular? Porque o Vitinho é um caso curioso. O Vitinho é um jogador que tem uma movimentação ruim, ele constrói pouco, ele oferece muito pouco para o jogo. É uma tecla que eu bato muito, 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 muito aqui. Há muito tempo. Você tem um jogador de lado, um extremo, que vai ter um enfrentamento em diversos momentos contra os zagueiros adversários, contra os laterais adversários. E ele oferece tão pouco para o jogo, ele entrega tão pouco para a partida, para o jogo do Atlético, mas ele continua sendo escalado. A questão é, a gente sabe toda a capacidade ofensiva, a gente sabe toda a capacidade de finalização do Vitinho. A partir do momento que a gente tem essa noção, será que o Vitinho está sendo escalado pelo problema do Atlético? Uma tentativa de resolução de uma situação que vem incomodando ao longo de toda a temporada? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar outra explicativa. Porque é um jogador que vem entregando muito pouco. O jogo do Vitinho, sem os gols do Vitinho, é um jogo muito pobre. O Atlético tem outras alternativas. Tem um Iago, tem um Canezinho, sabe? Se quiser inventar mais, por que não tentar Babi e Kaiser junto? É uma situação que muita gente me perguntou, me questionou aqui após a chegada do Matheus Babi. Dois jogadores que ocupam mais ou menos a mesma faixa do campo. Mas são dois jogadores diferentes. Dois jogadores com movimentações diferentes. Dois jogadores com comportamentos diferentes. Ontem, em vários momentos, você tinha o Kaiser virando um ponta pela direita e o Carlos Eduardo sendo esse último homem. Então, por que não, no momento defensivo, você ter esse Kaiser na pressão pelo lado direito? Vai que ele se sente confortável por ali. Lembrando que o Renato Kaiser no Vasco, o Renato Kaiser no Cruzeiro, o Renato Kaiser no Tupi, não era esse homem de área. Foi se consolidando esse homem de área a partir da sua passagem pelo Atlético-Oniense. E foi muito bem, não vamos criticar. Mas quem sabe, trazendo dois especialistas, porque na teoria a gente imagina que os atacantes têm esse dom, essa capacidade de fazer gols. E lembrando que foram dois atacantes que tiveram um retrospecto muito bom em frente à redinha na temporada passada. Foram dois atacantes que fizeram uma boa temporada, fizeram bastante gols, fizeram por merecer uma credibilidade maior. Então, fica o questionamento aí. Pensar soluções. Está incomodando? Está incomodando. Sabe? Então, é uma situação assim que... Eu acho que dá para ser resolvida. Eu acho que a muleta de contratar é uma situação assim inexplicável ao ponto de... Sempre que você tiver um problema, você vai buscar reforço no mercado? Por que você não tenta resolver esses problemas? Por que você não vê uma situação incômoda e tenta melhorá-la? E tenta trazer um pouquinho da sua expertise, trazer um pouquinho do seu know-how do jogo e qualificá-la? Eu não estou falando de um time extremamente incapaz de fazer o que a gente pede para o que o time faça. Estou falando de um time que já fez o que a gente está pedindo. Então, é um drama. Acho que já chegou numa situação calamitosa assim da gente parar e pensar e falar Cara, não tem justificativa. É detalhe, cara. É detalhe. Mas se a gente vai fazer o quê? Vai barrar o Nicão? Ou a gente vai dar confiança em sequência e treinar para a gente ter nosso melhor jogador entregando mais? Para a gente ter nosso jogador agregando mais? Sendo realmente decisivo? Eu fiz uma pergunta ontem no vídeo e não é uma pergunta afrontosa, não é uma pergunta para dar porrada no Nicão. Mas qual foi o último jogo que o Nicão decidiu? Qual foi o último jogo que o Nicão botou debaixo do braço? Poderia ter posto ontem. Poderia ter posto contra o Havaí. Mas a incapacidade defensiva do Nicão, ofensiva do Nicão, capacidade de botar a bolinha dentro do gol, defensiva a gente sabe que ele tem, né? Não, problema de recomposição. Mas a capacidade ofensiva impediu que ele resolvesse o jogo. Isso é um exemplo mais vivo. Já existiram outros exemplos. E olha que eu acho que o Nicão acabou fazendo uma boa partida. Mas como eu falei, foram vários e vários lances, foram várias e várias oportunidades em pés de jogadores diferentes. Então, é treinar, é dar confiança, é melhorar. E, no final das contas, é tentar buscar alternativas. Kaiser e Babi talvez seja mais próxima para a gente ter mais eficiência, ter alterantes voltando aí. Vamos ver.